com o Bruno Rafael. 4 horas 30 minutos no pulo do ponteiro, não é segunda-feira, terça-feira o ponto de partida em que a gente traz muita informação a você que quer mudar de vida. Vamos agora pra mais uma terça-feira de exercícios físicos também, vida saudável. Hoje tá pago com o personal trainer Bruno Rafael sobre um assunto específico de aquecimento antes dos exercícios, somente antes mesmo. Boa tarde Bruno. Boa tarde Thaís, boa tarde aos nossos ouvintes, mais uma terça-feira e vamos conversar sobre um tema que é pouco falado mas que é muito importante em qualquer centro de treinamento, boxe de crossfit, academia, que é a parte do aquecimento. Qual o aquecimento devemos fazer? Bruno Rafael, a esteira é sempre a opção mais comum ou existem outras maneiras de iniciar as atividades? E outra pergunta, já emendando nesta, qual o tempo mais ideal para realizar o aquecimento? Alex, essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente, foi um dos temas também que foram indicados pelos nossos ouvintes, que é exatamente a questão da esteira ser utilizada como forma de aquecimento. A esteira é o mais famoso ergômetro que a gente encontra, principalmente nas academias, mas a gente também tem aquelas bicicletas de spinning, né? As bicicletas de impacto, nós temos as máquinas elípticas e as queridinhas das mulheres que são as escadas, né? As ergométricas que estão fazendo muito sucesso hoje nas academias. Então, fazer esteira como aquecimento é interessante? Se a gente for buscar do ponto de vista fisiológico, Alex, a gente encontra uma resposta fisiológica interessante porque quando você aumenta a intensidade do que você está fazendo, você começa a produzir alguns hormônios, principalmente hormônios beta-adrenérgicos, que vão preparar o seu corpo. O seu corpo entra numa condição que nós chamamos de condição de luta ou fuga, ou seja, ele começa a ficar mais atento, ele começa a ficar mais ativo, para você começar a tomar medidas e respostas mais rápidas. Ok, só que qual tipo de treinamento você vai fazer para que você, então, inclua a esteira como um aquecimento? Será mesmo que ela é interessante, por exemplo, se você vai fazer um treinamento de força? Será mesmo que ela vai ser interessante se você vai fazer um treinamento de mobilidade, de yoga? Então, respondendo essa pergunta de uma forma geral é, a esteira vai ser interessante quando você precisar fazer um, logo em seguida, exercícios dinâmicos, onde o teu corpo precisa estar nessa condição de luta ou fuga, ou seja, precisa estar realmente preparado para uma atividade muito dinâmica. Bruno, Rafael, como a gente me usa tudo aqui para os nossos ouvintes, às vezes parece óbvio, mas tem muita gente que tem dúvida com relação a alongamento, alongamento, aquecimento, tem gente que fala assim, ah, eu vou dar uma corridinha, mas antes eu vou me alongar, e outras vezes você escuta assim, ah, eu vou dar uma corridinha aqui para me aquecer, e aí eu queria entender como é que funciona o alongamento para você fazer uma corrida, ou a corrida serve de alongamento para outras atividades, como é o processo que as pessoas devem iniciar? Excelente pergunta, excelente pergunta, Taís, vamos lá. O alongamento é o modelo de treinamento que você faz para melhorar uma valência física, que é a sua flexibilidade. A gente tem três valências físicas muito importantes, a força, o condicionamento cardiorrespiratório e a flexibilidade. Então a gente faz alongamento para melhorar a flexibilidade. Muitas pessoas acreditam que fazer alongamentos serve como uma forma de aquecimento. Por exemplo, se você vai fazer uma corrida, necessariamente você precisa que os músculos estejam alongados, mas que esses músculos estejam preparados para a atividade que você vai fazer. Então se você vai correr, Taís e ouvintes, o interessante é que você faça alongamentos dinâmicos, ou seja, não aquele alongamento tradicional, aquele alongamento estático, aquele alongamento parado, mas alongamentos dinâmicos que englobam exercícios de mobilidade e principalmente educativos de corrida. O que seriam esses educativos de corrida para quem nunca ouviu falar nesse termo ou nunca fez? São movimentos muito similares ao que você faz na corrida, só que em menor intensidade, que vão te ajudar a entender essa resposta, preparar o seu corpo mais uma vez para aquele ponto de a luta ou fuga, ou seja, a ativação de hormônios beta-adrenérgicos que vão exatamente preparar o teu corpo para essa corrida. Então, muita gente me pergunta, alongo ou não alongo antes de correr? Necessariamente não alonga, mas faz os exercícios educativos de corrida e aí pode dar a sua corridinha que você precisa fazer. Bruno Rafael, pergunta de ouvinte, André Dutra lá do bairro do Coroado pergunta o seguinte, é verdade que o aquecimento antes do treino, ele também ajuda a melhorar o corpo de forma mental para os exercícios que serão feitos? Olha Alex, há uma uma condição aonde preparar o corpo nesses aquecimentos vai gerar um transporte maior de uma produção maior de hormônios cerebrais, né, que auxiliam no bem-estar, então isso também é uma forma de você preparar mentalmente para o treinamento, só que mais uma vez, o aquecimento ele deve ser feito e deve ser priorizado para a modalidade que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um treinamento que exige grande amplitude do seu corpo, né, você vai fazer exercícios como agachamentos, exercícios como barras fixas, enfim, você precisa de grande amplitude no seu corpo, então é interessante que você faça um aquecimento com mobilidade e estabilidade. Se você vai fazer uma corrida, é interessante que você faça um aquecimento com os educativos na corrida e assim sucessivamente. Então, esses aquecimentos de cinco, dez, quinze minutos prévio à modalidade que você vai fazer, vão sim auxiliar ao seu cérebro de forma onde você vai se sentir mais preparado para fazer o exercício. Inclusive, além da parte física, a parte mental também. Para além de tudo isso, Bruno, para a gente finalizar a nossa coluna de hoje, só uma dúvida com relação às atividades laborais, para quem trabalha e quer se alongar aqui, para não perder a chance que se tem. É indicado vinte minutos, trinta minutos, qual o tempo ideal para a prática de atividades laborais? Olha só, Thaís, para quem trabalha muitas horas sentadas, como vocês, meus queridos colegas. Era isso mesmo, deixa a dúvida. O mais interessante é que você pegue o tempo que você tiver para fazer isso, tá bom? Ah, eu tenho só cinco minutos, Bruno, dentro do intervalo aqui da programação, faz o seu alongamento em cinco minutos, se eu tenho dez minutos, o quê? Mas o ideal mesmo, para todos os colegas da rádio, para todos os nossos ouvintes que passam muitas horas sentados, é exatamente você fazer uma modalidade de exercício físico que contraponha as adaptações que a sua atividade laboral faz. Por exemplo, pessoas que ficam muitas horas sentadas, tendem a ficar com os ombros mais anteriorizados, né? Que ela fica meio corcunda, vamos dizer um termo mais popular. Então, seria interessante que se fizesse um trabalho de fortalecimento para os músculos das costas, e assim você iria contrapor toda essa adaptação, porque o nosso corpo, ele é uma coisa preguiçosa. Como assim uma coisa preguiçosa? Ele vai se adaptando a tudo que a gente faz. Então, se a gente ficar muitas horas com o tronco mais anteriorizado, ele vai começar a entender, eu preciso ficar mais nessa posição, porque se eu ficar me contrapondo a todo momento, eu vou gastar muita energia. E aí, você vai começando a se adaptar. Então, tem dez minutinhos para fazer alongamento, para fazer mobilidade? Faz. Tem quinze minutos? Faz. Tem vinte minutos? Melhor ainda. Mas, principalmente, combinar com uma atividade física extra fora do seu horário de trabalho. Combinado. Recado passado aqui, estendido a todos. Obrigada, Bruno. Hoje está pago. Está tudo certo. A gente entendeu a sua mensagem. Bom, gente, mais uma terça-feira. Muito obrigado. E continue mandando as dicas e temas que vocês quiserem para o meu perfil, Bruno R.M. Rodrigues, que toda terça-feira a gente vai trazer um tema aqui importante para tirar dúvida de vocês. Com certeza. Hoje está pago, Bruno. Rafael, muito obrigado.